E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo. E agora é oficial, o WhatsApp trouxe o modo escuro e isso é uma coisa que muitas pessoas querem. Infelizmente está ativo só para a versão beta, então o que você precisa fazer se você já tem o WhatsApp beta? Vocês podem ver, eu tenho a versão beta, mas vocês tem que ir nesses três pontinhos, vir em configurações e em conversas você vai encontrar uma opção para poder colocar o tema escuro. Aqui no meu não está aparecendo aqui bem exibição, ele fica acima de papel de parede. O que você precisa fazer se você tem a versão beta? Você precisa entrar na Play Store, na Google Play e atualizar o seu WhatsApp. Bom, entrei na Google Play, olha aí pra você ver, clico nos três pontinhos, vou em meus apps e jogos e você pode observar que o seu WhatsApp deve estar do mesmo jeito que o meu, atualizar. Então você tem que atualizar, senão não tem como ele utilizar esses novos recursos. Então a partir do momento que você atualiza o aplicativo, você já pode utilizar o WhatsApp no modo escuro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui na Play Store e atualizar o seu aplicativo. Fechei e abri novamente o meu WhatsApp, fui nos três pontinhos do lado direito e vim aqui na opção conversas. Olha pra você ver que agora tem a opção escrito tema. Então quando você clica nesse local, já aparece pra você tanto o modo pra deixar claro ou definir pelo modo de economia da bateria. Ou mesmo colocar no modo escuro. Então basta eu clicar em OK e olha aí pra você ver que top, pessoal. Pra quem gosta de deixar aí no modo escuro, não ficar com tanta dificuldade nas vistas, fica muito top. Então, chamadas, status e tudo. Olha aí pra você ver o tanto que ficou interessante. Então você coloca aí no modo escuro e você pode vir e visualizar tudo de uma forma melhor, sem forçar tanto as vistas. Caso você queira voltar, basta você vir nos três pontinhos, vir em configurações novamente, clicar em conversas e alterar a cor do tema para claro e clicar em OK. Então, muito simples. Pra quem queria essa versão escura do WhatsApp e está utilizando a versão beta, já pode fazer isso aí no seu aplicativo. Se você não utiliza a versão beta, você vai ter que aguardar um tempo até sair pra você. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa nova versão do WhatsApp, essa versão com o tema escuro, que é uma coisa que todo mundo gosta. E eu espero que vocês tenham gostado de saber disso. Não sei se todo mundo sabia, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. E se vocês gostaram, deixe o comentário de vocês aqui abaixo falando o que vocês acharam dessa novidade. Valeu, muito obrigado e até mais!